Se vocês me perguntarem qual é a pergunta que os meus alunos mais me fazem quando se aproximam e a gente começa a falar do mundo digital, das mudanças, o pessoal pergunta Nipô, como é que eu convenço meu chefe, meu gerente, o líder da minha empresa a promover determinadas mudanças? O que a gente está vivendo hoje é um cenário geral de mudança disruptiva Poderia falar mais sobre a necessidade do macro paradigma, dos macro valores que a gente está mudando com o mundo digital Mas isso eu vou falar em outro artigo Eu quero falar da coisa mais pura, a mudança disruptiva A dificuldade que as pessoas têm de fazer mudanças disruptivas, seja ela qual for Não nesse momento, uma coisa geral Eu quando li o livro Quem Está no Comando, que eu sugiro que vocês leiam Livrinho, vou pegar ele aqui Do nosso querido Brafman e Beckstrom Eles falam do AA E eles falam do AA como uma rede descentralizada, distribuída Como eles falam também da luta do Napster com a indústria da música Do AA com a estrutura médica que não conseguia atender os alcoólatras E ele também vai falar da comparação entre o FBI e a rede descentralizada dos terroristas Sempre falando de uma luta entre a estrela do mar que se divide e a aranha que fica sempre com o mesmo centro Então ele vai falar do AA E aí eu passei a estudar o AA, li o livro do Bill Wilson Levar Adiante, que é o fundador do AA E o AA eu acho que contribui bastante para a gente pensar sobre essa demanda de inovação disruptiva O AA ele não tem, se você reparar, você não repara isso, mas você não tem propaganda do AA em nenhum botequim Você não vê o AA, pessoas do AA, como às vezes você vê pessoas religiosas nas praças Convidando as pessoas para irem para a igreja, etc. Isso aí é o convencimento, é a atração por convencimento Você quer convocar as pessoas convencendo elas E você tem outro tipo de atração, que é a atração pelo exemplo É a atração pela... você deixa a pessoa ser atraída por aquele exemplo E aí eu acho que isso tem muito a ver com a inovação disruptiva Porque existe um trabalho interno da pessoa E isso é fundamental Qual é a resposta que você teria que dar para os seus alunos? Nepoa Existe um trabalho interno da pessoa Antes Antes dele dar o primeiro passo Que é o que também diz o AA Para que ele possa iniciar o processo da inovação disruptiva Ele tem que ter a consciência Que os velhos paradigmas que ele trabalha Não funcionam mais Se ele não tiver consciência disso Se ele não tiver ciente de que ele precisa fazer um esforço muito grande pessoal Para abandonar os velhos paradigmas Que é o que faz o AA, o NA, etc. Ele não vai conseguir fazer Ele simplesmente diz Não, não, não Ele vai achar que aquela pessoa que está querendo que ele mude é um inimigo Ele vai confundir a pessoa que quer que ele faça mudança Com o próprio processo Irritante dele ter que sair daquele ponto de conforto E ir para outro ponto de conforto Então ele não vai fazer o processo Então qual é a melhor forma de fazer? Você inicia o processo Você mostra que aquele paradigma está furado Você mostra como é o processo para entrar no novo paradigma É o que no fundo acaba fazendo E aí isso eu acho que é tão interessante e rico no mercado No caso, organizações Novas organizações vão surgindo Aquelas organizações passam a competir Aquelas organizações passam a tirar o mercado E aquela pessoa fala assim Estou perdendo o mercado Estou perdendo dinheiro Não estou mais conseguindo caminhar na direção E aí então ela vai começando a se sentir obrigada A caminhar para aquela direção Só que ela vai resistindo Então, determinadas organizações acabam falindo Porque a pessoa simplesmente não consegue dar o primeiro passo E aí você vai me dizer Mas como é que eu faço para ele fazer? Você tem que dizer Primeiro, se você está dentro de uma organização E a pessoa não quer dar o primeiro passo Você não pode fazer nada Simplesmente isso Ou você vai trabalhar em uma outra organização Que está mostrando como se faz a nova realidade Ou então você vai trabalhar em uma empresa de consultoria Vai criar um espaço de consultoria Para que você diga Olha, é preciso mudar Eu tenho aqui a possibilidade de ajudar você Agora você tem que vir Você tem que vir E você tem que dar o primeiro passo Se você não der o primeiro passo E dizer Eu quero ajuda Eu não consigo abandonar meus antigos paradigmas A pessoa não vai querer Porque a pessoa continua naquela Naquele centro Naquela situação do ego Em que a pessoa diz Meu ego está fechado Eu não estou aberto para mudanças Eu estou até aberto para mudanças E isso aí também É uma coisa que aparece muito no livro do Luke de Brabanderi O Lado Oculto das Mudanças Em que ele diz que Uma mudança disruptiva É um novo sistema E o que normalmente as pessoas querem fazer São mudanças não disruptivas Que são mudanças do mesmo sistema E aí a pessoa diz assim Até quero mudar Mas desde que seja dentro do mesmo sistema Para um novo sistema não quero ir E aí às vezes Como é o caso agora As pessoas precisam ir para um novo sistema E aí então a pessoa não vai Então isso aí é O filé mignon Dessa conversa é o seguinte Não tente convencer uma pessoa Que está arraigada nos seus paradigmas Você vai gastar uma energia enorme E não vai ter resultado Apresente para No geral As necessidades de mudança Divulgue o máximo E deixe que as pessoas Que já fizeram o primeiro passo Aparecerem Estudem A experiência do AAR Acho que é uma experiência muito rica Para ajudar nessa linha Da inovação disruptiva É isso O que vocês dizem? Se você acha que a sociedade Contemporânea Tem mudanças Que você não está entendendo Se você acha que esses autores Todos que estão escrevendo sobre Essa mudança aí São muito superficiais Se você é uma pessoa inquieta Inquieta É uma pessoa que gosta de desafio Que gosta de risco Que gosta de pensar diferente Que gosta de ouvir uma lógica E não gosta de ser enganada Enrolada Não gosta de mimimi Eu acho que você precisa conhecer A Bimodaz A Bimodaz é uma escola De futurismo competitivo A gente trabalha aqui Com conceitos consistentes A gente trabalha com os canadenses Há mais de 70 anos Que os canadenses Que a escola de Toronto Do Canadá Está estudando revoluções de mídia A gente pegou esse barquinho E vem melhorando A narrativa dos canadenses Então a gente pode dizer Que nós estamos há 70 anos Autor por autor Melhorando Um determinado tipo de ponto de vista Sobre as revoluções midiáticas Você não conhece isso E se você conhecer a Bimodaz Você não vai mais querer sair Como tem gente aqui Que vem a cada imersão Renovando Eu te convido Vem para a Bimodaz Me manda um zap 21-99-608-6422 Vou repetir 21-99-608-6422 Nepô Quero ser bimodal Este mês, por exemplo Nós vamos estar discutindo o livro Otimista Racional Do Matt Ridley Vamos estar conversando Sobre a filosofia bimodal Fazendo uma espécie Quase de um curso Sobre a filosofia Mostrando um outro patamar De filosofia Que nos ajuda a entender Melhor o digital Através de Uma live semanal Uma live mensal Atividades internas da escola Um grupo ativo De conversa E você então vai conseguir Sair de Matrix Tomar a pílula vermelha E ver a sociedade de hoje De uma forma completamente diferente Vambora?